Oi gente, e aí beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o nosso passo a passo vai ser desse porta-toalha de lavabo ou porta-pão de prato. Lindo, né? Sugestão de preço. De 20 a 25 reais, só o porta-toalha, tá? Se vocês for pôr a toalhinha de vocês ou pano de prato, aí vocês calculam, tá bom? Porque cada lugar, a toalha e o pano de prato tem um valor diferente, certo? Bora lá passo a passo, mas não se esqueçam de deixar aquele joinha, de compartilhar esse vídeo. Pra quem não for inscrito, se inscrever no canal, acionar o sininho pra chegar novas notificações e seguir meu Instagram, arte.iz, e vou deixar o link na descrição do vídeo, certo? Bora lá passo a passo, beijos, até mais! Pra fazer as flores, vamos precisar de 3 círculos na medida de 6 centímetros, tá? Eu peguei aqui, ó, esse EVA, ele é aquele mais molinho, tá bom? Aí, o que que eu faço? Eu vou pegar a minha medida lá de 6 centímetros, Eu vou pegar um palito de churrasco E eu venho e risco Aqui, ó Aí, ficou marcadinho, né? Ficou marcadinho Quem tiver a tesoura de picotar, corta com a tesoura de picotar Quem não tiver, pode cortar com a tesoura reta mesmo, tá? O corte de picotar vai ficar desse jeitinho aqui, ó E com a reta vai ficar desse jeitinho aqui Eu vou demonstrar aqui como cortar o EVA pra ele ficar um corte reto, perfeito Ó, a gente vem com a tesoura, põe lá no risco, ó, lá no canto E vai fechando a tesoura e vai rodando o EVA Acabou? Põe lá no canto, vai rodando o EVA e fechando a tesoura, ó Põe lá no canto, vai fechando a tesoura e rodando o EVA Tá vendo? Ó, aí vai ficar perfeito esse corte, ó Tá vendo? E com a tesoura de picotar é a mesma coisa, certo? Feito isso, vamos pegar e vamos dividir no meio Tá? A gente divide no meio Aí vamos ficar com seis pétalas, mas vamos utilizar apenas cinco, tá? E essa que fica sobrando a gente vai fazer outra florzinha colorida, tá? Aí o que nós vamos fazer? Vamos pegar estilo Peguei seis desse aqui, ó Aí eu vou dobrar ele no meio Venho com o meu EVA, dobro aqui, ó Vinco Pego a minha cola quente, coloco aqui, ó E venho com esse estilo e coloco aqui, ó Coloquei aqui Fecho Espero dar uma secada Aí eu venho Passo isso Passo um pouquinho de cola aqui E um tiquinho de cola aqui, ó Aí eu venho E ajunto aqui Vou fazer isso com as cinco pétalas Certo? Fazer mais um, pra vocês entenderem Espera secar Aí De novo Dobro aqui no meio Vinco aqui embaixo Pego um pouquinho de cola Põe aqui Pego meu estilo dobrado Coloco aqui Fecho Novamente Seguro Põe um pinguinho de cola aqui Um pinguinho de cola aqui Venho Fecho aqui E fecho aqui Põe pra trás, tá? E seguro Vou fazer isso com as cinco pétalas Tá? Já adiantei aqui, ó Três Quatro Seguro seco Feito isso O que nós vamos fazer? Se abrir Vocês vão lá E põe mais um tiquinho de cola E segura, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte Com ela assim Com a abertura pra cima Com os pistilos assim pra cima Vamos passar cola aqui, ó Vamos vir com a outra E vamos a juntar aqui Segura Espera dar uma colada Feito isso Vamos passar mais cola aqui E vamos por a outra Aí esses pistilos que sobrou aqui embaixo A gente dá um cortezinho depois A mesma coisa Venho e faço isso aqui Ó Aí feito isso Vamos esperar secar Pra poder A juntar Secou Agora nós vamos passar cola aqui, ó E vamos pegar Abrir E juntar aqui, ó Ó Ó Linho Linho Eu peguei Um pedacinho Peguei O carretel de linha Esse aqui ele tem dois centímetros Vocês pegam qualquer círculo aí De dois centímetros Eu apertei aqui, ó Marquei Aí eu venho com a tesoura Vou recortar Aí o que que eu faço Eu pego meu isqueiro ou a vela E faço isso aqui, ó De longe Peraí Tem um outro Uma outra forma aqui Ó Peguei um pedacinho de espuma Tá Peguei o meu isqueiro Ou a vela Eu venho e ponho ele aqui, ó Ou vocês podem usar o ferro Fez isso A gente vem aqui, ó E faz isso pra ele ficar fofinho Pra ele ficar Assim, ó Como que fala? Ai, tem o nome disso Fica cheinho assim, ó Tá? Ó Tá vendo? Ficou uma canoinha, ó A gente vem e cola aqui Certo? Passa cola aqui, ó Canoinha mesmo Passa cola Aí a gente vem com ela E coloca aqui, ó Certo? Colei aqui, ó O miolinho dela Agora nós vamos fazer a folha A folha, como que eu fiz? Eu peguei um quadrado Um papel De cinco por cinco Fiz um triângulo, tá? Aí eu venho aqui, ó E corto Essa parte aqui, ó Pego aqui Pego aqui Pego aqui, ó E vou fazendo isso aqui Tiro esse bico E deixo só o bico aqui de cima Tá? Ó Vai ficar desse jeito Se achar que tá muito grande Ou tá muito gordinha Vem aqui, ó E dá mais uma afinadinha aqui, ó Certo? Aí vamos passar isso aqui no EVA Peguei, ó Passei do papel Pra um papelão Pra ficar mais fácil Pra, ó Pra gente desenhar Põe lá no EVA E com a... E com a... Com a... Palito de churrasco A gente risca Aí a gente vem e corta Em cima do risco Tá vendo? Feito isso Vamos... Fazer o seguinte Ó Vamos precisar de dois Diz Já cortei aqui, ó Aí nós vamos fazer o seguinte Vamos pegar Uma... Esponjinha de louça Um pedacinho Aqui eu usei Essa tinta de tecido Na cor pistache Ou uma canetinha De tecido Da mesma cor Com a canetinha A gente vai pegar A parte mais grossa Aqui, ó E vamos fazer aqui, ó Vamos sujar aqui É duas opções Por isso que eu tô mostrando Pra vocês, ó Fez isso Aí a gente vem aqui Na folha Aí a gente faz isso aqui, ó Ó Tá vendo? Ó Chamusca aqui, ó Fumaça, né? E com a tinta A gente faz o seguinte Vamos pegar Molhar Aqui Na pontinha Certo? Vamos pegar Um pedaço De tecido Um próprio EVA Vamos tirar O excesso E a gente vem E faz a mesma coisa, ó Vai fazendo Esse esfumado Aqui, ó Eu falo Chamuscado Esfumado E pintar Aí vai lá Ficou Ficou bom? Tira aqui o excesso Limpa E a gente vem E faz Novamente, ó Tá vendo? Ó A mesma coisa Ó Ficou assim Aí o que nós vamos fazer? Vamos pegar o isqueiro E vamos fazer isso aqui, ó Passa aqui, ó Na parte Baixa aqui Da chama E vamos Torcer Ó E vamos Torcer Torce aqui Faz isso aqui Embaixo Dá uma puxada Pra não ficar aquela folha chapada Ó Tá vendo? Dá toda a diferença Feito isso A gente vai Pôr lá Passar a cola aqui, ó E vamos Pôr aqui Na nossa florzinha Tá vendo? Que bonitinha Aí aqui Passa a cola aqui Não É aqui, ó Na parte de cima Na parte da tinta Tá, gente? E vamos Pôr aqui Ó Tá? Feito isso Nós vamos Montar agora O nosso Porta-pano De prato Ou Toalha Ó A florzinha Já tá Prontinha Olha que linda Olha Uma mais linda Que a outra Tem outras utilidades Também Pra fazer de chaveiro Dá pra Nossa Tem muita Só usar a criatividade Aí Olha que linda Lindas, né? Olha só Agora Pra montar O pano de prato O porta-pano de prato Eu peguei Essa argola Aqui, ó Ela tem Doze centímetros A pequenininha Tem dois e meio E eu peguei Uma fita De tafetá Vocês põem a fitinha Que vocês tiverem De quinze centímetros Tá? Aí O que que eu vou fazer Aqui, ó Eu vou pegar E vou passar A minha fita Aqui, ó Vou pôr aqui Aqui Vou juntar aqui E juntar aqui Certo? Aí eu vou Vim com a minha flor E eu vou pôr Aqui, ó Pra ver Se ficou bom Ó Ficou bom Tá vendo aqui, ó Não quero que sobre Fita A lugar nenhum Ela tampou Tampou A gente vem aqui, ó Passa cola Aqui Um pouco De cola Mais um pouco De cola Aqui, ó Mede lá De novo Tampou Ficou bom Aí, ó Puxa aqui Certo? Aí eu vou montar Assim, ó Eu tenho Uma lilás Essa roxa Vai ficar em cima Que é pra dar O destaque E o contraste Com a lilás Aqui eu posso Pôr A amarelinha Aqui do lado Podia ser Uma rosa Aqui do lado Também Podemos pôr A laranja Olha que show Poderia ser Um laranja Mais escuro Aqui Entendeu? Olha que linda Acho que vou montar Assim, ó A lilás A roxa A lilás E a laranja Aí a gente vem aqui, ó Pra não ficar correndo A gente passa Cola aqui Eu vou mirar Nesses risquinhos Que tem aqui, ó Tem um risquinho Aqui, ó Nessas argolas Que dá pra gente Mirar Pra gente Marcar Certinho Pra não ficar Correndo Essa fita Na argola Aí eu venho Passo cola Aqui Pega a minha flor E ponho Aqui, ó Miro aqui Atrás Direitinho Se tá certinho Passo colinha Aqui Viro Aí eu venho Ponho a lilás Aqui, ó Viro pra lá Passo colinha Aqui, ó No meio Miro Viro aqui, ó Viro de novo Vejo se tá bom Ó Ficou bom Vou fazer a mesma coisa Vou parar a laranja Com a laranjinha Aí O que eu vou fazer? Eu peguei círculos Três círculos De três e meio Pode cortar com a tesoura normal Tá? Aí a gente vem E coloca aqui Que é pra fazer o acabamento E pra segurar Tá? Passa bastante cola Pode passar cola aqui E aqui, ó Aqui tem que não Passar bastante cola Que é pra segurar Essas florzinhas aqui, gente Tá? Ó Aperta assim, ó Aqui também E aqui também Aí Tudo coladinho Atrás, ó Acabamento Perfeito Olha Que show Linda, né? E é esse o nosso trabalho de hoje Eu espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam de deixar aquele joinha pra mim Certo? E até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E aí Tchau 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 Tchau